Senhoras e senhores deputados, havendo o coro regimental, damos início à reunião da Comissão de Finanças e Tributação desta Casa. Deputado Marcos Vera presente, deputado Matheus Cadorim, substituindo o deputado Lucas Neves. Deputado Ivan Ates, deputado Jair Mioto, deputado Jessé Lopes presente, deputado Luciano Carminato presente, deputado Lunelli presente, deputado Mário Mota presente, deputado Fernando Crerim presente, a coro regimental. Senhores deputados. Senhores deputados, receberam em seus respectivos gabinetes cópia da ata da terceira reunião extraordinária da Comissão de Finanças e Tributação referente à primeira sessão legislativa da vigésima legislatura. Também receberam cópia da ata da Comissão de Finanças e Tributação em cumprimento aos artigos 133 e 136 do regimento interno realizada na sua... Desculpe, essa é a pauta. Então, senhores deputados, em discussão a ata a que referi anteriormente, não havendo que a queira discutir em votação. Senhores deputados, concordo e permaneço como se encontro aprovado. Senhores. Vamos à pauta. Projeto de lei 0164-2023, que autoriza o Poder Executivo a prestar contrapartida à garantia oferecida pela União em operação de crédito externo, a ser celebrada entre a Agência de Fomento, o Badesc, e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, estabelece outras providências. É um projeto importante para a Santa Catarina, o Badesc precisa dessa contrapartida e precisa passar aqui na Assembleia Legislativa, na Comissão de Finanças. E o meu relatório e voto é pela aprovação da matéria na forma como custa a documentação. Em discussão. Não havendo que a queira discutir em votação. Deputado Cadorim, em discussão. Presidente, entendendo a importância da matéria, mas não posso me furtar da necessidade de manter minha coerência de votação. Há poucas semanas votamos Universidade Gratuito, um projeto que destina 1,5 bilhão de reais para, no meu entendimento, uma atividade que não é prioridade do governo. E agora a gente pediu um empréstimo de 50 milhões de dólares para outras atividades. Sendo assim, mantendo a coerência do meu voto, neste caso específico, entendendo a importância desse pedido, porque eu entendo a condição financeira do Estado, que efetivamente precisa de recursos adicionais para poder investir em vários temas, mas entendendo também que nós estamos pegando dinheiro de um local para colocar onde eu, no meu entendimento, não entendo como correto, nesta matéria específica eu voto contra. Deputado Matheus Cadorim, na verdade o empréstimo já existe, já existe o empréstimo, e será empregado para as microempresas. Da gestão passada, inclusive. O que o banco está exigindo é uma contra-garantia do Estado, e o Estado está oferecendo essa contra-garantia. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, os senhores deputados concorrem, permaneçam como se encontram. Está aprovado, com voto contrário, deputado Matheus, o PL 164, barra 2023. Senhores deputados, tem também um requerimento de minha autoria para a realização de uma palestra no primeiro fórum da mulher empreendedora, a ser realizada em 9 de novembro, em município de Ponte Serrada. Coloco em discussão o requerimento de minha autoria, não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados concorrem, permaneçam como se encontram aprovados. Deputado Mário Mota, a V. Exª pediu para retirar de pauta qual? O projeto de lei 0114, barra 2023, de autoria do deputado repórter Sérgio Guimarães. Retirado de pauta. E eu sou relator da proposta de emenda à Constituição 0003, barra 2022. Boa senhora, com a palavra. Bom, nos termos regimentais, eu fui designado relator dessa proposta, de autoria do deputado Márcio Machado e outros subscritores, que, sucintamente, visa acrescentar o artigo 120d à Constituição do Estado, com o propósito de autorizar a destinação de recursos públicos provenientes de emendas parlamentares impositivas a hospitais inadimplentes. Diante de todo um contexto, ouvi dos membros do colegiado para o melhor posicionamento acerca da matéria, eu requeiro, com amparo no inciso 14 do artigo 71 do Regimento Interno desse Poder e nos demais dispositivos citados, a promoção de uma diligência externa da proposta à Federação das Santas Casas, Hospitais e Entidades Filantrópicas do Estado de Santa Catarina, ao Tribunal de Contas do Estado e à Secretaria de Estado da Casa Civil, para que colhe a manifestação da Secretaria de Estado da Fazenda, da Controladoria Geral do Estado e outros órgãos que julgar pertinentes para que encaminhe os presentes autos às respectivas manifestações quanto à matéria. É pelo diligenciamento o parecido eminente deputado Mário Mota ao projeto de emenda constitucional nº 003, barra 2022, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, o senhor deputado, com a qual permaneça como se encontra aprovado o diligenciamento. Deputado Jesse Lopes, o senhor excelente com a palavra. Presidente, estou com o PL 0343, deputado Padre Pedro Baldicelli, e estou devolvendo sem manifestação. O deputado Jesse Lopes devolve, sem manifestação, o projeto de lei 0343, barra 2022, em que autor o eminente deputado Padre Pedro Baldicelli, que altera o artigo 4º da Lei nº 17.449, de 2018, que instituiu o sistema estadual de cultura, estabelece outras providências. A relatora, no âmbito interno desta comissão, é o eminente deputado Luciane Caminati. Sua excelência, ao emitir o seu relatório de voto, fez pela aprovação do projeto de lei. No entanto, houve pedido de diligência e foi cumprido o diligenciamento. Então, mantenho o voto de vossa excelência, deputada Luciane. Mantendo o voto, coloco em discussão o relatório de voto do deputado Luciane Caminati. Não havendo quem queira discutir, é em votação. O senhor deputado concorda, permanece como se encontra aprovado. Deputado Fernando Creni, com a palavra, vossa excelência. Deputado Mário Mottel, vossa excelência está liberada para participar da comissão de trabalho do deputado Valnei. Agradeço. Bom dia a todos. Senhor presidente, requerimento de diligenciamento ao projeto de lei complementar nº 003-2003, autoria do Tribunal de Justiça do Estado, transforma cargos do quadro da magistratura do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina. Trata-se de projeto de origem do Poder Judiciário do Estado, transformando cargos da magistratura. Eu vou direto para o diligenciamento, senhor presidente. Há de se registrar que a lei de responsabilidade fiscal veda a concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título e a alteração de estrutura de carreira, que implique aumento de despesa, no caso, despesa com o pessoal exceder aos 95% do limite a ser observado. Ante exposto, antes de qualquer manifestação e considerando a complexidade e relevância da matéria, em análise e conforme o regimento interno, artigo 142, proponho o diligenciamento ao Tribunal de Justiça para que apresente a documentação comprobatória supracitada para a devida instrução do processo legislativo. Então, nesse caso, o projeto de lei complementar 003-2023 será pelo diligenciamento, senhor presidente. É pelo diligenciamento, o parecer do eminente deputado Fernando Krelin, ao projeto de lei complementar 003-2023, em discussão. Não havendo quem quer discutir em votação, o senhor deputado concorre, a ministra como se encontra aprovado. PL 0-170, deputado Fernando Krelin. PL 0-170, autoria, deputado Oscar Gitz, também o requerimento de diligenciamento, dispõe sobre a estadualização do trecho da rodovia que liga os municípios de Wittemarsum e Vitor Meirelles. Antes de qualquer manifestação, e considerando a temática da matéria, proponho o diligenciamento à Secretaria do Estado da Fazenda, à Secretaria do Estado da Infraestrutura e Mobilidade, e à Secretaria do Estado da Casa Civil, também à Secretaria do Estado da Administração e à Procuradoria-Geral do Estado, para que se manifeste em relação ao disposto do artigo 167 da Constituição Federal, combinado com o artigo 123 da Constituição do Estado, bem como o artigo 21, combinado com os artigos 16 e 17 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, quanto aos eventuais impactos financeiros e orçamentários e suas estimativas. Diligenciamento, senhor presidente. Também é perdo de diligenciamento o voto do eminente deputado Fernando Creire ao projeto Lei 070, barra 2023, em discussão, não havendo o que é que ele discutir em votação. O senhor deputado concorre, permanece como se encontra aprovado. O deputado... Me disseram que o senhor tem somente o voto para relatar a isso, para ler. Sim. Muito bem. Sr. Presidente, PL 0423, doutor deputado Sargento Lima, que dispõe sobre a política estadual de hidrogênio verde no Estado de Santa Catarina e adota outras providências. Eu passo diretamente ao voto. Cabe a comissão... Conforme solicitado, é isso? Conforme solicitado. Exatamente, senhor presidente. Cabe à Comissão de Finanças e Tributação o exame da matéria quanto aos aspectos temáticos ou áreas de atividade afins, aspectos financeiros e orçamentários, exercendo a função legislativa e fiscalizadora conforme dispõe o regimento interno. As questões quanto aos aspectos de legalidade já foram superadas, com base na competência concorrente para legislar e no fato de que a matéria não se enquadra nas hipóteses de iniciativas privativas ao governador. Que o projeto nasce com o objetivo de aumentar a participação do hidrogênio verde na matriz energética de Santa Catarina, de estimular o uso do hidrogênio em suas diversas aplicações, em especial como fonte energética e produção de fertilizantes agrícolas, de contribuir para a diminuição das emissões de gases de efeito estufa, para o enfrentamento das mudanças climáticas, de estimular, dar apoio e fomentar a cadeia produtiva do hidrogênio verde, de estabelecer regras e instrumentos administrativos e iniciativas que auxiliem o desenvolvimento da cadeia produtiva, de proporcionar sinergia entre as fontes de geração de energias renováveis, de estimular o desenvolvimento tecnológico voltado à produção de hidrogênio verde, tudo em harmonia com a legislação vigente, observada a responsabilidade compartilhada e solidária pela gestão ambiental nos termos da Lei 14.675, de 2009. Quanto às questões orçamentárias e financeiras, após a manifestação da Secretaria da Fazenda, embora a demanda tenha como foco principal uma política estadual, os dispositivos encontrados no projeto estabelecem, então, somente diretrizes gerais para a atuação futura do Estado, assim tal qual normas constituintes programáticas, elas são um norte, somente fixando caminhos para os órgãos estaduais que devam trilhar quanto à implementação da iniciativa, se for o caso. Portanto, não havendo óbvice a proposição, tendo interesse público e superadas as questões de índole financeira e orçamentária da análise cabível nesta Comissão de Finanças e Tribunação, voto pela aprovação do projeto de lei nº 0423, barra 2021, nos termos da emenda aditiva às folhas 92 e da emenda modificativa às folhas 93, devendo o projeto de lei seguir seu caminho regimental. É pela aprovação, parecer, voto do deputado Dantido Lunelli ao PL 0423, barra 2021, em discussão, deputado Jair Mioto. Senhor presidente, como presidente da Comissão de Minas e Energia, eu quero aqui parabenizar o deputado Sargento Lima por esse projeto, embora, como muito bem falou aqui o relator, ele apenas estimula e incentiva, mas é uma pauta. Tudo que nós fazemos nessa casa aqui é uma pauta, então nós estamos aqui com esse projeto mostrando nossa preocupação com os combustíveis fósseis, nossa preocupação com o CO2 e também, na justificativa, se me permite, deputado Antídio, o deputado Sargento Lima fala que a Agência Internacional de Energia afirma que o uso do hidrogênio verde ajudaria a economizar cerca de 830 milhões de toneladas anuais de CO2. Então, é uma energia renovável que já está sendo usada em muitos países, e o Brasil tem essa vocação também, e a produção de fertilizante no Brasil é insuficiente para atender a nossa demanda. Vocês devem lembrar, a Rússia, Bolsonaro, para manter aqui os fertilizantes vindo de lá para o nosso agronegócio, então é importantíssimo, bem como é importantíssima a macroalga, que a macroalga, inclusive, nós apresentamos aqui um apelo a essa casa para que o Ministério de Agricultura revogue um dos artigos que impossibilitava a nossa macroalga aqui ser utilizada como fertilizante. Então, parabenizar o Sargento Lima, parabenizar o deputado Antídio pelo parecer, e com certeza vai aportar na nossa Comissão de Minas e Energia, e vamos fazer todo o esforço para dar celeridade e apoiar esse projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. O senhor deputado concorda, permanece como se encontra aprovado. Senhores, não havendo mais nada deliberado, dou por encerrada a presente reunião, deixando outra convocada para quarta-feira da semana que vem. Que todos tenham um bom dia. Muito obrigado.